Olá! Quantos cientistas, famosos ou não, você conhece ou já ouviu falar? E físicos? Ou melhor, e físicas? Mulheres na área das ciências exatas. Você conhece alguma? Pois é, a nossa convidada dessa edição é a professora doutora Gabriela Cayana Ferreira. E ela é uma mulher da física, uma mulher das ciências exatas, e que inclusive incentiva outras mulheres a se envolverem nessa área com o projeto Meninas na Ciência. Não perca então essa entrevista aqui na TVA. O programa Mulher em Foco desta edição recebe a professora de Física da Universidade Federal de Santa Catarina, Gabriela Cayana Ferreira, para nos contar um pouco da sua história e também falar sobre a presença da mulher nesta área, que não só no passado, mas infelizmente até os dias de hoje, acaba sendo considerada uma área mais ocupada, pelo menos pelos homens, né? Onde eles acabam tendo mais espaço. Vamos conversar sobre tudo isso. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Juliana, pelo convite. Quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui e falar sobre um tema que é tão importante para mim, na minha pesquisa, na minha profissão e também pessoalmente, né? Bom, tu és uma profissional da física, uma mulher nas ciências exatas. Como que surgiu esse desejo, né? Como é que foi a tua infância e o que te levou a ter esse envolvimento com essa área? Desde criança eu era muito curiosa, adorava brincar, explorar, aprender. Na escola eu já tinha, tive muitas oportunidades na época de fazer atividades práticas, desenvolver esse lado, ainda que não tivesse acesso a exemplos de mulheres cientistas, porque a gente sabe que nos livros didáticos, nos desenhos, na programação da TV, muitas vezes, o que a gente vê, o que a gente percebe é sempre a figura masculina do cientista, né? Então, mas na escola eu tive a oportunidade de me envolver com essas atividades e quando eu cheguei lá no ensino médio, na hora de fazer minha escolha profissional, física não era a minha primeira opção, eu tinha, assim, uma tendência a ir para outras áreas científicas. Mas sempre na ciência? Sempre na ciência. E por algum motivo eu queria muito ser professora também e pensei, bom, física pode ser uma boa oportunidade de eu exercer essas duas coisas, ser professora e também ser uma cientista. Então eu escolhi o curso de física e me tornei professora de física e pesquisadora na área. E como é que foi a tua trajetória dentro da física, a tua formação profissional? No curso de graduação, eu me formei em 2009 na Udesc, em Joinville. E no curso de graduação, nas primeiras fases, é tudo muito novo e tal. A gente, claro, enfrenta muita dificuldade quando a gente, de maneira geral, vai se familiarizar com uma nova situação, um novo local de estudo, de trabalho. Então eu tive muita dificuldade para me adaptar no início, mas sempre muito apoio dos professores. E durante a minha trajetória eu tive a oportunidade também de participar de projetos de pesquisa, como voluntário bolsistas, como monitora de disciplinas, participei de projetos extracurriculares que foram importantíssimos para a minha formação e consegui concluir o curso já com vaga de trabalho garantida e estou nessa área desde então. Quando tu fala da conclusão do curso, é da tua licenciatura em Física. Da licenciatura em Física. Na época, tu era cercada de muitas mulheres, como é que era esse ambiente? Não, não era. No primeiro ano até tinham muitas meninas no curso, algumas mulheres no curso, posso dizer assim. Mas ao longo da graduação, esse número foi reduzindo, reduzindo. Por muitas disciplinas, pelo menos metade do curso, eu fui a única mulher da sala de aula. E nesses espaços, uma coisa que eu reflito hoje, é que eu sempre tinha que me colocar. Sempre tinha que buscar alguma autoridade que não me era dada, que eu não tinha em relação aos meus colegas. Então, eu sempre tive que ser muito proativa, muito mais proativa que meus colegas. Sempre tive que tirar as melhores notas. Então, eu sempre tive que vestir esse personagem de ser a melhor para provar o meu valor. Entende? Então, isso é uma coisa, é um efeito que as mulheres sofrem na ciência. Elas têm que provar que elas são muito, muito, muito mais competentes em um determinado projeto, em uma determinada pesquisa, para conseguir alcançar talvez o mesmo patamar, a mesma posição dos seus colegas homens. Então, tem pesquisas que mostram isso. E isso já é construído, infelizmente, esse padrão é observado desde as meninas, mulheres que entram lá no início da sua graduação. E tudo isso é que te levou a pensar em pesquisar a questão de gênero, que hoje é um dos seus rumos de pesquisa, dentro da ciência, dentro da física? Durante o mestrado e doutorado, eu não formalizei isso como pesquisa. Eu desenvolvi minha pesquisa de mestrado e doutorado em uma área que chama natureza da ciência, história e filosofia da ciência também, mas eu não pensei em formalizar a questão de gênero como pesquisa. Quando eu iniciei como professora no ensino superior em 2014, eu fui professora na UFPR, em 2019 que eu vim para a UFSC, mas lá atrás eu pensei assim, poxa, eu tenho que contribuir de alguma forma com essas meninas que também vão encontrar essas barreiras internas durante o curso de graduação. Então, eu, com colegas, outras colegas professoras, não só da física, mas de outras áreas, nós elaboramos um projeto que chamava lá, na época, Mulheres na Ciência, algo assim, em 2016, por ali, e a gente começou a desenvolver atividades envolvendo as meninas no campus da UFPR que a gente trabalhava, e isso foi ganhando forma, tomando corpo. Em 2019, quando eu vim para a UFSC, pensei, agora é a minha hora de fazer, de fato, algo que tenha um reconhecimento dentro da instituição, mas também que atinge o maior número de meninas estudantes das escolas possível. Então, propus, elaborei um projeto que chama Meninas na Ciência. Esse projeto, ele está em vigor desde 2020. No começo, ele era meio tímido, assim, né? Até porque a gente enfrentou uma pandemia no meio disso. E, em 2022, ele começou a ganhar mais adeptas, né? Eu vou chamar as meninas de adeptas, ou participantes. E começamos a fazer atividades que envolvessem visitação nas escolas, visitação na universidade. E aí, as meninas começaram, de fato, a se sentir mais pertencentes a esse espaço, que é o espaço da universidade. Mas o embrião do projeto é o ambiente universitário, é para quem já está na área das ciências, para as meninas que já estão nos cursos de graduação. A gente tem dois focos. Tem algumas atividades que são mais voltadas para as estudantes das áreas de ciências exatas ou das ciências naturais. Então, algumas oficinas, algumas palestras que têm esse viés mais acadêmico. Tem algumas outras atividades que são voltadas para o público geral, meninas e mulheres, que sejam de escola pública, de escola particular. Até que já tenham se formado, mas que estão afastadas por algum motivo da escola ou afastadas da... Não entraram ainda num curso de graduação. Então, tem esses dois viés e tem atividades para os dois públicos. E o que vocês têm percebido em termos de resultados, tanto dentro da universidade quanto fora da universidade? Já dá para sentir que mudou alguma coisa a partir desse projeto? Eu ouso dizer que o projeto Meninas na Ciência já é um projeto consolidado. Porque ele é bastante novo ainda, né? Pegou pandemia e tudo. Sim, ele é novo, mas a gente tem visto uma crescente de pessoas interessadas em participar do projeto. Muitas vezes as pessoas estão mais interessadas em participar de atividades online, por exemplo. Então, a gente faz essa proposta também de algumas atividades online. E aí tem participantes do Brasil inteiro, inclusive. Outras atividades, elas envolvem mais o público interno. Então, eu ouso dizer que ele já está consolidado, porque o número... Até ano passado, a gente tinha um número de 30, 40 meninas que frequentavam as atividades do projeto. Esse ano, a gente teve uma chamada que tiveram 140 inscritas. Universitárias? Não, não apenas universitárias. Estudantes da educação básica, estudantes universitárias e também pessoas que não estão envolvidas em nada. Mas que podem... Que podem participar. E que podem começar a se interessar por essa área. Isso, exatamente. Muito bom. E como é que faz para participar? Para se inscrever? Como é que funciona? A gente sempre faz a divulgação das atividades do projeto no site, meninasnaciência.paginas.ufsc.br. Nesse site, a gente faz a divulgação das atividades, mas também no Instagram. A gente sabe que hoje as redes sociais são um canal importante de comunicação com o público. Então, as atividades são divulgadas lá. Geralmente, a gente abre uma lista de inscrição com uma prévia de uma semana, pelo menos. E organiza as participantes de acordo com essa lista. Com a ordem de inscrição também, né? Alguns outros produtos do projeto, eles podem também ser acessados no site. Por exemplo, a gente elaborou, desenvolveu um livro no passado. A gente está tentando formas... Na verdade, a gente tem um texto buscando publicar esse livro. E os jogos didáticos. Então, tem outras coisas que a gente proporciona como produtos do projeto. E que podem ser acessados por qualquer pessoa. Tudo de forma gratuita, sem nenhum empecilho aí. É uma forma de incentivar as meninas a realmente fazerem parte desse universo da ciência. Exatamente. Esse é o objetivo principal do projeto, né? Primeiro, estimular as meninas ao interesse delas. Que talvez em algum momento esse interesse foi cortado, foi estirpado, né? A gente não sabe bem onde. Há pesquisas que mostram que as meninas até 5 anos, Elas são tão interessadas por ciências, não só por ciências, mas por atividades desafiadoras, Tanto quanto os meninos, mas que ali pela idade dos 6, 7 anos, Esse interesse, ele diminui drasticamente. Então, tem alguma coisa que acontece ali entre os 5, 6 anos, Que quando as meninas chegam aos 7, Bom, parece que elas não acham mais a ciência interessante, digamos assim. Ou atividades desafiadoras interessantes. Ainda que elas não tenham sido estimuladas a pensar sobre. Então, a gente procura desenvolver atividades que, por exemplo, Para professoras de educação básica, que são as professoras dessas crianças, né? No futuro serão as professoras dessas crianças. E essas atividades estão disponíveis, todas gratuitas, como eu falei. E elas podem desenvolver com as suas turmas. Então, não tem, assim, restrição. Qualquer pessoa que tiver interesse no tema, pode procurar o projeto, Pode procurar a gente, pode acessar essas atividades. Bom, eu dei olhando os materiais de vocês, as inscrições e tal, né? Já vi que já teve toda essa movimentação para inscrições esse ano. E vi que tinha uma história ali de caçar asteroides, né? Que tinha especificamente uma equipe de meninas na ciência para fazer essa caça asteroides. Como é que isso funciona? Porque, realmente, só de ler e de ouvir falar já parece ser um atrativo, né? Então, o Caça Asteroides é um programa do Ministério da Ciência e da Tecnologia e Inovação, que ele existe já há alguns anos. É promovido pelo IASC, que é o Instituto de Astrofísica e Astronomia Norte-Americano. E o Brasil é um dos principais países, digamos assim, nessa caçada a asteroides, né? Outros países também participam de programas semelhantes ou desenvolvem seus próprios programas. E o que o Meninas na Ciência tenta fazer e faz é montar equipes que sejam compostas só de meninas. Tanto a líder da equipe quanto as participantes. E tem dado muito certo. Esse ano a gente conseguiu montar 11 equipes. Uma nova equipe vai ser montada com uma escola, com uma professora de uma escola em agosto. Mas, então, a gente vai ter totalizado aí 12 equipes. E a gente está nessa caçada de asteroides. A caçada funciona mais ou menos assim. As equipes vão receber imagens do IASC, que é esse instituto que eu mencionei. Essas imagens, elas são coletadas, captadas por telescópios que ficam no Havaí. Claro, elas vêm com algum tratamento, elas vêm com algum trabalho. Não é uma imagem pura, mas a gente recebe essas imagens, a gente configura essas imagens lá conforme as configurações necessárias. E a gente começa a buscar uns objetos que fazem saltos na imagem. E a gente cataloga esses objetos. Começamos faz umas duas semanas com as nossas equipes, porque o trabalho de montar as equipes, inscrever, também levou uns dois meses. A gente fez os treinamentos. E faz duas semanas que começamos a caçada e já encontramos dois possíveis asteroides. Então, as meninas estão super felizes com esses resultados. Esperamos encontrar muitos outros. É uma descoberta concreta na prática, que faz com certeza brilhar o olho e incentivar a continuar nessa área da ciência. Bom, e as mulheres na ciência fazem sim toda a diferença. Tem espaço sim para as mulheres e para as meninas na ciência. Inclusive, a Gabriela pesquisa sobre isso. E a gente vai conversar mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Mulher em Foco. E hoje destacando a presença feminina na ciência, especialmente na física. Eu quero aproveitar para fazer uma referência aqui à professora Débora Pérez Mendes, da UFSC, do Departamento de Física. Ela que em 2021 foi eleita a primeira mulher presidente da Sociedade Brasileira de Física. Ou seja, uma catarinense, mulher, fazendo toda essa representatividade. E a gente já estava conversando aqui, né, Gabriela, sobre a importância de ter essas referências, de ter essa representatividade, até para incentivar que as mulheres sigam na ciência. Isso, a professora Débora é uma referência para mim também. Uma incentivadora das meninas e mulheres na física e nas ciências no geral. Ela foi... Ela teve participando do nosso projeto Meninas na Ciência logo no início. Inclusive, dando palestras inspiradoras para as meninas. Ela também é uma das únicas mulheres, né, membro da Academia Brasileira de Ciências, representante do Estado de Santa Catarina. Então, vale ressaltar isso, que é uma associação super importante para a nossa ciência brasileira. E uma coisa importante que eu gostaria de destacar é que as mulheres, elas estão presentes ao longo da história da ciência, né. Talvez a gente não conheça muitas delas por falta de materiais que levem a gente a conhecer. Assim como a gente não entende como a ciência é feita de fato, ou... A gente tem uma visão muito ingênua ainda de como a ciência é feita, de como a ciência se desenvolve, se origina, se desenvolve e progride. Então, isso é um aspecto bem importante que eu gosto de ressaltar nos trabalhos de pesquisa e também nas aulas. E por isso, talvez a gente pode mencionar que leva um... Esse motivo leva a também a gente não encontrar muitas mulheres. Porque se a gente tem uma ideia de que a ciência é muito, muito, muito objetiva, historicamente, as mulheres são consideradas mais emocionais, mais afetivas. Então, foi... No passado, era esperado que as mulheres não tivessem presente nesse espaço, porque justamente elas têm um... Trazem um aspecto que talvez poderia não contribuir com a ciência. Então, a gente, quando estuda a história da ciência, a história das disciplinas científicas, a gente menciona isso, né? Então, ter representantes na política, na ciência, nos programas de TV, por exemplo, na mídia, é muito importante que a gente tenha referências mulheres nesses lugares. E tem muitas referências para vocês que estão nessa área? Tem grandes mulheres na ciência que inspiram, que te inspiraram e que inspiram as próximas gerações também? Tem, tem muitas mulheres. Eu gosto de mencionar sempre as mulheres na astrofísica e na astronomia, porque essas áreas de astronomia e astrofísica são áreas que, historicamente, as mulheres tiveram grandes contribuições. A gente tem, inclusive, o filme Estrelas Além do Tempo, que faz referência à história de mulheres que trabalharam na NASA e pensando na astronomia, no campo da astronomia. Mas, desde o século XIX, finalzinho do século XIX, início do século XX, por exemplo, as mulheres trabalham na catalogação de estrelas. Então, muitas das estrelas que a gente conhece foram catalogadas por mulheres há 150 anos atrás, talvez, e as mulheres eram contratadas especificamente para esse fim. Então, a gente tem como exemplo a Henrietta, a Cecília Paine, que foram astrônomas que trabalharam nessa área. A Cecília Paine, inclusive, ela foi uma professora de Harvard, ela foi a primeira professora de Harvard, foi, inclusive, a primeira tese defendida em Harvard sobre astronomia. A área de astronomia em Harvard, como área de pesquisa, assim, pesquisa de fato, né? Ela teve a primeira tese defendida, então foi a Cecília Paine que deu origem, início a essa área. Cecília Paine, né, para quem ainda não conhece a história dela, foi a mulher que descobriu a composição das estrelas, especificamente do Sol. Então, quando a gente sabe do que o Sol é feito, porque é a Cecília Paine que detectou essa composição, por exemplo, né? Só para dar um exemplo. Outras mulheres, como a Jocelyn Belmournel, tiveram contribuições também super importantes na física. Eu gosto de mencionar ela, porque ela ainda é viva, né? E espero que ela permaneça assim por muitos anos, porque ela é uma incentivadora de meninas e mulheres e de populações subrepresentadas. Ela, em 1964, por ali, 67, ela descobriu uma estrela, um tipo de estrela que é uma estrela de nêutrons, e ela não foi reconhecida por sua contribuição. Anos mais tarde, o orientador dela recebeu o prêmio Nobel, ela não. E o que é interessante notar é que ela não foi desestimulada por conta disso, ela permaneceu na área, ela permaneceu contribuindo com a área. Em 2018, ela foi premiada no Breakthrough Prize para pesquisa em física fundamental, que é um prêmio oferecido por empresas muito grandes, essas big techs, companhias aí do mundo, em que ela recebeu a quantia de 3 milhões de dólares. E o que mais me deixa feliz é que ela ofereceu o prêmio, então ela ofereceu o prêmio para instituições que desenvolvem pesquisa e que incluem mulheres e populações subrepresentadas na ciência. Então, o prêmio não é para ela. Ela recebeu reconhecimento, ok. Mas o prêmio foi destinado a essas instituições que cuidam de pesquisa com mulheres e outras populações subrepresentadas. Ampliar essa participação feminina nas ciências, que a gente está percebendo aqui pela conversa, Gabriela, que faz todo sentido, que as mulheres precisam sim estar ocupando todos os espaços, a gente já vem falando isso aqui, mas ocupando esse espaço que muitas vezes, por várias questões estruturais e sociais, foi dito de alguma forma que não era para as mulheres e para as meninas. E tu também tem pesquisado essa questão de gênero dentro da ciência e olhado muito para isso. Sim, a gente, no grupo de pesquisa que eu coordeno, então somos em, acho que umas 10 pessoas, que entra e sai todo semestre, entra e sai alguma estudante. E, além do projeto de extensão, meninos da ciência, eu coordeno esse grupo de pesquisa. E no grupo de pesquisa a gente desenvolve os projetos voltados para a área de gênero, mas também dando um olhar também para a natureza do trabalho científico, do trabalho do cientista, ou melhor, da cientista, ao longo da história. Então, a gente escolhe um episódio da história da ciência que envolve a participação e a contribuição de alguma cientista, por exemplo, como eu mencionei, a descoberta de uma estrela de nêutrons pela Jocelyn Bell-Burnel, ou a descoberta da matéria escura, ou a detecção e explicação da matéria escura pela Vera Rubin. A gente analisa esse episódio todo da história, fazendo um caminhar assim para o passado, e busca elementos da epistemologia e da filosofia da ciência nessa história. Então, falando, por exemplo, sobre descoberta científica, sobre o gênero e o papel de gênero ao longo desse episódio, sobre como as mulheres foram tratadas durante esse período. Por exemplo, em alguns laboratórios, alguns observatórios, a gente tem registros em que trabalhavam mulheres que não havia banheiro feminino. Um exemplo, né? Então, você está inviabilizando o trabalho das mulheres nesse espaço. Está desconvidando, dizendo que não é bem-vinda. Exatamente. Então, imagine que em algum período da história você tivesse que andar um quilômetro para acessar um banheiro, enfim, ou você não pudesse participar de uma reunião importante de trabalho porque você era uma mulher. Isso acontecia. A Vera Rubin, por exemplo, que é descobridora da matéria escura, uma das pessoas que contribuiu para a descrição do comportamento ou a explicação da matéria escura, ela conta, ela já é falecida, mas ela conta em uma das autobiografias dela em que ela foi convidada para falar sobre o tema dela num importante clube de ciências nos Estados Unidos e que ela não poderia entrar pela porta da frente pelo simples fato de ela ser mulher. Isso há 40 anos atrás, nem faz tanto tempo assim, né? Mas 40, 50 anos atrás. Então, são episódios, são momentos que mostram para a gente em que as mulheres, como você mesma mencionou, foram desconvidadas a participar. E o que a gente busca hoje é justamente o contrário, é mostrar que esse espaço de ciência, esse espaço da pesquisa científica é um espaço que pode e deve ser ocupado pelas mulheres. Bom, e nada, não tem nenhum demérito, né? Não tem nada que desqualifique a mulher para estar nesse espaço. Mas por que a gente costuma, eventualmente, pensar, a gente enquanto mulher, muitas vezes, né? Acreditar que esse espaço não é para nós. O que que tu, com o teu olhar de pesquisadora, vem percebendo, assim, que talvez seja uma questão que venha desde a infância? Então, geralmente, as meninas, elas não recebem muitos estímulos, ou tantos estímulos quanto os meninos, desde a infância. Se a gente for pegar, por exemplo, os brinquedos que você tem disponíveis numa loja de brinquedos para meninos e meninas, você vai conseguir constatar facilmente que os meninos, geralmente, aos meninos é atribuído ou tem lá na sessão meninos, brinquedos desafiadores, de montar, para exercitar a criatividade, para exercitar esse lado mais de... uma ideia de que o menino pode ser uma criança brilhante, genial, e até ele deve ser, né? E as meninas, geralmente, atribuídos brinquedos mais voltados ao cuidar, como, por exemplo, cuidar de uma casinha, brincar de mamãe e filhinha. Então, a gente presenteia uma menina com boneca, com roupinhas, com coisas que são voltadas a esse aspecto de cuidado. Tanto é que hoje, se a gente olhar a distribuição das profissões, assim, a dominância, a predominância, a gente vai ver, de fato, mulheres mais presentes ou o maior número de mulheres, por exemplo, na saúde, né? Em locais, especificamente, em que você cuida mais enfermeiras, mais técnicas de enfermagem, mais cuidadoras de idosos, mais... as mulheres que cuidam do lar, né? As donas de casa, a gente não ouve falar nos donos de casa, né? Os donos de casa, geralmente, são os proprietários e as donas de casa são as mulheres que cuidam do lar. Então, desde criança, a gente já busca implicitamente, não tô, né, julgando e criticando, mas é implicitamente a gente usa esse critério pra distinguir o que é de menino e o que é de menina. Então, a gente, enquanto sociedade, já pode mudar um pouco a nossa postura e pensar nisso também, né? Claro, com certeza. Eu acho que é super importante que nas famílias a gente busque esse estímulo, né? Então, brinquedos de... pras meninas e meninos, né? De montar, de pintar, de construir, de criar. E oportunidades pras meninas ao longo da sua infância, na escola, projetos extracurriculares, na graduação, justamente reforçando de que lugar de mulher é onde ela quiser e onde ela se interessar e se sentir confortável de estar. Com certeza. Bom, tu tá indo agora pra um pós-doc, né? Na Flórida. Eu quero te desejar as melhores descobertas nessa nova etapa da tua vida. Quero te pedir pra gente encerrar um conselho pras nossas meninas na ciência. Que mensagem tu poderia deixar pra que elas não desistam? Talvez, eu acho que eu vou usar como referência o que as minhas estudantes falam pra mim. Então, o meu conselho é o que as minhas estudantes me dizem. Professora, ainda bem que você teve essa ideia de fazer esse projeto. Então, se envolvam em projetos. Se envolvam em ações em que vocês se sintam confortáveis de estar, de permanecer. Busquem mulheres que sejam inspiradoras pra vocês. Acho que esse é o melhor conselho. A gente tem que se aproximar das pessoas que contribuem pra nossa caminhada. Ouvir uma crítica, ouvir um conselho negativo, não dá bola. Coloca descanteio e segue seu caminho. Você vai encontrar um caminho pra você. Seja por meio de projetos, seja por meio de pessoas inspiradoras. E no futuro, tenho certeza que essas meninas e mulheres que estão aqui ouvindo hoje vão encontrar maneiras de inspirar outras mulheres. Então, pense nisso. Parabéns pelo seu trabalho. Santa Catarina vai sentir tua falta agora enquanto estiver na Flórida. Mas eu volto. retorna com muito mais aí pra gente e que possa continuar sendo esse incentivo e essa inspiração pra muitas meninas. E torcendo aqui que muitas mulheres possam entender que podem ocupar todos os espaços e que as meninas possam passar a compreender também que são, sim, bem-vindas na ciência. A gente encerra por aqui o programa dessa edição. A gente se vê. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho